Oi galera, eu sou o Fiscai de Andrade, meu aluno aqui, Cláudio Estofano. Vamos fazer uma posição Jiu Jitsu para vocês, a meia guarda aqui, prata da casa do Celso Vinicius. Vamos lá? Então vamos lá galera, ele tá aqui por cima na meia guarda, eu preciso ganhar um espaço pra ganhar esgrima, eu sempre tenho que ganhar esgrima na meia guarda, então eu vou jogar aqui o antebraço, jogar esse ossinho aqui na frente, que é do queixo dele aqui, eu vou abrir um espaço, dá uma barrigada, abri, ganho espaço eu vou ganhar esgrima, ganho esgrima, cabeça bem junto, ganho por baixo das pernas dele, a outra mão vem aqui na faixa, ele tá em cima de mim aqui, eu tô encolhidinho igual uma bolinha, meu calcanhar de fora vai no calcanhar dele, eu vou abrir a perna dele pra fora, tirando um pouco do equilíbrio dele. O que que ele vai fazer? Ele vai querer laçar meu braço aqui ó, ele vai querer laçar meu braço pra ganhar mais postura aqui, eu vou fechar o cotovelo, jogar ele pra cima de mim ó, o quadril, ele já tá todo em cima de mim, só vou rolar com ele, assim, raspando ele, da meia guarda, a perna aqui no sangue. Detalhe muito importante aqui ó, ele tá muito em base, eu tenho que pegar meu calcanhar de fora, jogar junto com o calcanhar dele, eu vou abrir a perna dele ó, tirei toda a base dele, daqui ele tá leve, tá com o peso em cima, eu entro o quadril, só rolar. Segundo detalhe aqui ó, muito importante, na hora que eu abrir aqui a perna dele, já vai pra cima de mim, ele vai laçar meu braço aqui ó, se ele não laçar ele vai ficar todo exposto pra mim pegar as costas, do que ele laçar o braço, se eu tiver aqui dentro eu tenho que fechar o cotovelo, eu posso até pegar na mão dele aqui ó, segurar, travadinho ó, ele não tem mais base pra lá, trouxe ele pra cima de mim ó, que é só rolar, ele não tem mais base, não tem mais braço pra se apoiar, tá raspado. Essa aí foi uma raspagem de meia guarda aí, que eu aprendi com o meu mestre Celso Finiço aí, é uma raspagem aí, muito fácil de ser aplicada e muito útil aí, tá. Quem quiser aprender um pouquinho mais aí sobre Grays Jiu Jitsu, é só chegar aqui no CT e vamos treinar. Valeu galera, braço! Tchau! 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 Tchau!